E aí pessoal de boa né, voltamos aqui a nossa linda missão né, que nós temos que pegar né, tomou um profanado, você falou como é de Crypto Real, a gente tinha que ir para a Crypto Real agora, que a gente conseguiu a nossa entrada para ela, vamos com a Ayazinha ali né, a rainha. Victor correu os corredores do Crypto Real com um objetivo único, encontrar o seu melhor amigo. Tá, já que a gente está nessa aí, vamos testar isso cara. Uh, o Crixô acho que é maior que isso aqui velho. Vamos lá, desperto. Cara, ah foi, isso até que é boazinha cara, não é boa. Uh, legal. Bem, a princípio não tem como morrer com essa skill aqui velho, por causa que... Uh, 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 uh. Muito massa velho, muito massa, muito massa. Essas, tudo bem que a princípio parece ser coisa muito facilzinha né cara. Matar cinco monstros com o único ataque ou eu já fiz isso? Tá, ao meu ver, o E é muito bom. Filha da mãe. Só morre feliz, só morre. A foice é boa tá ligado, e o E é muito bom dela. O último inimigo. O Victor fez uma escolha, e do caminho errado. Pô, cacete. Vai pro saco. Ui, ai, ai. Tá aqui pesado o teu hein. Ah, tu tá com o martelo, tá explicado. Jogou longe. Uh, cara, que caçada. Eu dei ali no bicho velho. Ai, ai, ai. Beleza. Eu não tenho o que fazer com esse bicho morto ali. Ah, deu delay nesse ataquezinho meu aí. A única parte ruim que eu tô vendo aqui, tá ligado. Vamos lá. Acumula gente, acumula. Fica tudo juntinho aqui. Fica tudo juntinho aí. A outra intersecção, o Victor continuou em frente. Mas, temos que ver depois. Eu posso vir aqui por esse lado aqui, velho. Ô, cacete. Aparentemente perdido. Victor percebeu que ele tinha tomado o errado e decidiu. De novo, na corrida certa, o Victor puxou em frente. E... E... Três. Uh, que desviada. Uh, que desviada. Ninja, ninja, ninja. Muito ninja. Não desvia. Só vai. Ah, um barro. Mais espada. Ah, vocês estão tudo me esperando aí embaixo? É, que bonitinho. Então vamos fazer assim, ó. A gente pula agora e aperta aí. Que boa, viu? Um trânsito bem arrangado de sangue e sangue, Victor. Ah, se tem sangue, então eu tô no lugar certo. Vamos lá. Desperto. Já mata, jovem. Ih, vamos upar. Vamos ver aqui. Vamos ir pegando isso aqui, que a gente pode ir daí, transmutar quando chegar ao level 16. Que é a opção que ele já mostra pra nós, né? Transmutação, né, véi? Beleza. Como é que ele conseguiu evitar meu ataque, véi? Sério mesmo. O que seria isso? Ponto de controle ativado. Dano duplo. Ó, carai. Ótimo, agora ele vai me zoar até com musiquinha. Que bonitinho. Ô, cacete. Eu tô habituado com as outras skills, tá ligado? O que que tem aqui? É só uma bagulha da capa terra. Nossa, cara. Vamos lá, junta mais, gente. Todo mundo juntinho aqui. Feliz. Vamos lá, vamos lá. Muito bom, véi. Dando crítico, véi. Muito bom. Uma build crítica. Isso aqui tá parecendo muito bom mesmo, véi. Ah, peraí. Ah, de boa. Onda de choque em comum. Ah, três dão de choque contra o que eu estudia. Me põe em todos os inimigos. Isso causa dano em capacitação pra vocês. Arremessa um bumerangue e causa dano a cada inimigo em seu trajeto. E diamante. Invoca um escudo mágico que sofre dano e reflete ataques à distância. O escudo dissolve devagar e o tempo... A impressão... Ah... Caralho, véi. Isso aqui parece ser bom, mas... É melhor um treco que segue um padrão, tá ligado? Cadê? Aqui. Aí, onda de choque. Origem dos mundos bloqueado. Não dá pra abrir. Então... Temos que ir pra outro canto aqui. Ah, a passagem tá ali, é. Mano duplo. Eu vou ter que fazer um teste com esse poder aqui. Pode ser aqui mesmo. Tá, espada duelhista. Ali não dá pra ir. Só tá quebrado por tá mesmo. Novamente, na carreira direita, o Victor puxou em frente. Toma grau. Chega mais aqui. Toma grau. E aí? Amém. Vai pra frente. Tomei. Deu, morreu. Vamos. Olha a porradinha. Olha, mas foi-se verde, velho. Muito bom. Vamos dar uma olhada aqui. Uuuuh, ela tem até um efeito, velho. Aqui, magrão. Beleza, a gente completou o ciclo. Eu nem sei o que é um ciclo, né, velho. Mas completamos o ciclo aqui, né. Provavelmente é lá naquele ponto onde dei um pulo por cima, velho. Aqui, magrão. Um, cacete, eu tô quase morrendo. E aí, vamos lá. Por favor! Quarenta monstros com florete. Se quiser, elimine oito dançarinos zumbis. Elimine quatro aprisionados espectrais com um martelo. É, se eu lembrar a gente faz. Um outro corpo morto. Isso é rápido se tornando comum. Eu medo que algum dia eu vou acostumbrar a morte. Então eu não seria diferente do que os monstros que eu vi. Ok. 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 Oh, bauzão! Vamos botar errado, cara. Tentando apertar o três ali pra largar o especial ali. Tava rateando. Isso ai, né? Regeneração de boa. Chega perto e mata. Simples. Tem frescura. Ali é uma descidinha. Vamos descer essa descidinha aqui mesmo. Vamos lá. Aquele bicho não queria morrer, velho. Ouro, 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 ouro. Pois bem, o que que nós temos ali, dois caras de martelão de novo. Que olé, hein? Maravilha. Ah, vamos dar uma olhada nessa janela aí. Será que tem uma quebrada? Coisa parecida, sei lá. No princípio não, acho que não tem como pular por uma pra outra aqui, né? Vai que dá pra gente pular lá pra baixo já, né, velho? Bishop, receba 3.5% da vida má. Ah, tá. Nenhuma carta interessante no momento. Vamos dar uma conversadinha então, agora que é uma graça. Vai os dois pra banha. Complicado meio que ver aqui. Isso aqui é um caminho? Não. O que que tem aqui embaixo? Tem baú? Tem baú e uns bichinhos. Os zumbis estão dançando Gangnam Style, velho. É, sem caminhos aí. É Gangnam Style, velho. Meu Deus. Por aquilo ali eu não esperava, velho. Eu percebi que os bichos estavam diferentes, tá ligado? Que sacanagem. E ganhei um Ativement ainda, né? Ai ai ai. Nesse jogo assim, tem um ar meio macabro, meio cinismo aí. Com aquilo daí eu não tinha como, velho. O que que é isso? Victor? Victor? É você, velho amigo? Eu estava esperando você. Eu luro você para esse lugar por uma razão específica, Victor. Vem baixo e eu lhe vou contar. Adrian, irmão. O que foi de você? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Eleportar. Uh. Adrian, o caído. Ah, eu tenho que me liberar disso aqui. O tempo dos pesquisadores está terminado, Victor. Essa cidade será seu morro. Eu posso te fazer mais forte do que você pode imaginar, Victor. Um único peito, Victor. Ah, ele virou o que? É tudo isso. É tudo isso. Você é um homem de vida, Victor. Como eu era antes que eu recebi esse herói. Meus. 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 E eu vou te fazer ver, meu amigo. Ah, você vai me. Toma me. Tomem a grande poder, Victor. Tomem a minha vida, Victor. Tomem a minha vida. Eu posso te dar isso para nós mesmos. Meus. O meu amigo? Acabar com essa brincadeirinha aí Ui, moleque Ah, Draco Ah, não tem que choque Ah, não tem que choque Um.. Ah, não tem que choque Um.. Uhul, moleque! Teleportar castelo de Zagori. Isso aqui é teleportar. Para onde ele vai me teleportar, velho? O certo é por ali, mas o que isso aqui leva? Ah tá, é para caso eu queria voltar e dar uma olhadinha então. Beleza, vamos então para cá. Matamos o boyzinho, né cara? Vamos lá, vamos lá. Os sobreviventes se juntaram ao redor da guerra. Tem tensão no ar. Também tem medo. Não há suficiente guarda para guardar o castelo. Irene está desaparecendo por um tempo agora. E eles pensam que eu deixei eles por bom. O que eles precisam fazer o impossível. O que eles precisam agora é uma espécie de esperança. É uma espécie de esperança. Eu tenho mudado a minha mente. Eu vou ficar. Na última vez você vê. Nós vamos sobreviver a invasão. Isso não é uma invasão. Eu agora sei o que está acontecendo aqui. A cidade é uma espécie. Uma espécie para os cães. E o que você faria? A espécie para os cães. A espécie para os cães. O que nós temos de arma aqui agora? Opa! Martelo dos inferninhos. Esse aqui está bem mais pesadão. Olha o Floretti. Apareceu o Floretti. O Floretti vai ser legal. A gente pode dar uma testadinha nele agora. Olha aqui o Floretti. Vamos dar uma olhada aí. O Floretti. O Floretti. Muito bom. Causa sangramento. E os inimigos com o trajeto de ataque. Legal. A Lacotinha aqui também. Então nós decidimos ficar na cidade só para ver a coisa esquentar. É basicamente isso. Então nós decidimos ficar na cidade só para ver a coisa esquentar. Transmutação. Beleza. É, então é isso aí mesmo. Obrigado pra todo mundo que assistiu. Não esquece de deixar seu like e comentar aí o que tá achando da série aí, né, cara? Comentar esse Joguinho dos Infernos aí. Quem sabe eu faça um teste aí com o multiplayer online que tem, como deixar alguém entrar na minha partida, né? E não esquece de compartilhar nas redes sociais aí, pra gente ficar conhecido, né, cara? Pra gente aumentar o público aí, né, cara? Pra deixar as coisas interessantes, beleza? Então é isso. Obrigadão mesmo. Até a próxima e, nossa, quanto item novo, velho! Falou!